Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística e roda em camarada Coelho, sabe dizer o que fez desaparecer o pidgin daqui e se outra língua ou línguas ficou no seu lugar? Aguiar, embora o pidgin de base portuguesa tenha se difundido amplamente e até de modo rápido no início da expansão marítima de Portugal, acredita-se que esse pidgin no início do século XVIII já tivesse desaparecido em parte pela retração da presença dos portugueses na Ásia, vencidos que foram no século XVII e XVIII por holandeses e ingleses, em parte pelo surgimento de línguas criolas de base portuguesa e ainda pela expansão das outras línguas europeias, em especial o inglês. E é importante ressaltar também que não há consenso teórico sobre a gênese das línguas chamadas de criolas. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua. Amém. Amém.